Cadê? Derrubou minha cama aqui. Ô, João, dá a minha louva daí, João. Tu para de pular na minha cama. Ô, João, dá a minha louva daí. Ô, João, dá a minha louva daí. Isso aí tudo vai aparecer depois, cara. Ô, o que vocês fizeram com o cara, meu? Ficou assim. Ficou maluquinha? É. Eu tô louco.